Jovem de sonho, jovem que constrói, que acredita. Desde 1988, a construção de um futuro diferente para Novo Horizonte e Ipixuna do Pará vem sendo sonhado por Adailton Reis. Uma adolescência humilde e de muitas amizades, construindo uma liderança que seus próprios familiares reconheceram ao longo do tempo. Uma referência em tudo o que se propõe a fazer. Adailton Reis, nascido para escrever a sua história de vitórias. Ele é uma pessoa boa, ele se comunica com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele interage com todos, não importa a idade. Criança, adultos, jovens, toda idade ele tem relacionamento, um bom relacionamento. Porque tem aquelas pessoas que chamam a atenção só das crianças, tem aquelas pessoas que chamam a atenção só dos adultos. No meu ponto de vista, até onde eu pude ver, ele chama a atenção de todos. Onde ele chega, as crianças mesmo vão lá, abraçam, né? Meus filhos mesmo até hoje se lembram das músicas dele, da eleição ainda. A juventude tá com ele, por mais cultura, esporte e lazer. Ele conhece a realidade e vai lutar por mim e por você. Esse 333, pra ver e a dor, é Adailton Reis. 3333, pra ver e a dor, é Adailton Reis. Ele é uma pessoa que interage com toda a sociedade. Eu conheci o Adailton na campanha mesmo, na casa do Evaldo. Ele muito simpático, um cara sem preconceito, entende? Eu me apaixonei pelo cara, viu? Na época eu nem tinha apoiado ele, entende? E nem por isso ele deixou de ser meu amigo e se aproximar de mim. E hoje a gente tem tudo pra trabalhar junto. Eu gosto muito do Adailton Reis. É um exemplo de pessoa, de ser humano, é um bom coração, é um guerreiro. Eleito em 2016, depois de uma campanha cercada de boas energias, vinda do meio da população. Começa-se concretizar aquele tão sonhado amanhã. Adailton assume uma vaga na Câmara de Vereadores de Ipichuna do Pará. Sendo o mais jovem legislador atual na cidade. Não se intimida e constrói parcerias importantes com seus companheiros de mandato. Mantendo resultados satisfatórios e de referência na região. Como vereador, é um dos melhores. A parceria que ele tem com a comunidade, né? O contato, né? Ele é um pouco reservado sim, na vida pessoal. Mas ele sempre que é necessário, ele está participando, reunindo, buscando melhorias, né? Eu me senti muito feliz de ver ele sendo um jovem pra nos representar. Pra representar a força jovem. Isso é muito bacana. Ele é um jovem carismático, que sabe tratar com o público. Ele é um pessoal humilde. Isso me chamou muita atenção. Em todas as pessoas, em todos os lugares que a gente chega, as pessoas percebem a humildade, o carisma que a Adailton Reis tem com as pessoas. Durante o primeiro ano de vereança, várias áreas receberam a sua atenção. Através de requerimentos que abordaram a saúde, como a retomada do projeto Ginástica para Todos, no distrito de Novo Horizonte. Melhorando a qualidade de vida da população. Na educação, a implantação do cursinho pré-vestibular traz esperança às jovens que desejam entrar na faculdade. E até mesmo a ajuda universitária, que é tão importante para os estudantes que necessitam deixar a cidade para estudar em outros municípios. Na cultura, resgatou a gincana distrital, que reúne talento, garra e força de vontade para competir. Além de ajudar a comunidade, deixando como legado a revitalização de espaços públicos e a distribuição de mais de mil brinquedos arrecadados pelos participantes. Vereador Atuante trouxe cursos de capacitação profissional para jovens e adultos como Atendimento em farmácia, telemarketing, operador de caixa, vendas, secretariado e informática básica. Gerando a oportunidade de inserir pessoas no mercado de trabalho. Com resultados comprovados, como na vida da jovem Jéssica, que conseguiu, através dos cursos ofertados, realizar o sonho do primeiro emprego. Era difícil, né? Porque quando eu ia atrás, perguntavam, qual é o seu currículo? Como é? Já tem experiência em alguma coisa? Já fez curso de alguma coisa? Eu falava, não, só tenho estudo. Aí ficava difícil para mim. Já com 7 cursos feitos, eu consegui um emprego. Foi muito bom. Já consegui colocar meu currículo e consegui esse emprego. E está melhorando muito a minha vida, né? Porque hoje eu só ficava em casa. Quando eu ia atrás de emprego, não conseguia, porque não tinha também experiência nem nada. Mas agora está melhorando bastante. Estou conseguindo ajudar minha mãe, meus avós também, que só dependiam deles. Mas agora está bem melhor. O Adailton está ajudando muita gente. Não só com esse curso, mas com várias coisas também. Acredito que ele vai... Ele é um bom vereador e vai melhorar ainda mais. Adailton inicia um projeto social com jovens e crianças. Como a Escolinha de Futebol Força Jovem de Novo Horizonte. Com recursos próprios e no quintal de sua casa, conta com a parceria de amigos como o Mestre Espina, que se doa no sentido de formar grandes craques do futebol. Animação e empolgação é o que não falta por aqui. Um jovem vereador que não se intimida na hora de ir buscar as parcerias para contribuir com a sociedade. Acompanhe o andamento dos projetos na educação, visitando as escolas. Levantando demandas importantes, contribuindo para o melhor atendimento da população. Andando lado a lado nas comunidades ou em seu gabinete, sempre teve o respeito e a confiança de seus eleitores e parceiros. E por falar em parceria, parece mesmo destino. Quando a primeira dama da época, Catiane Cunha, entrega em mãos ao jovem Adailton Reis o Certificado de Informática Básica na Ação Social. E anos depois, a parceira de lutas e atual prefeita do município de Pichuna entrega também o diploma de vereador eleito para a defesa do povo. Em 2017, Adailton também recebe das mãos parceiras o Certificado de Destaque do Ano, simbolizando uma trajetória de vitórias e dedicação na construção de dias melhores para a Ipichuna do Pará. Em 2018, Adailton Reis é eleito como primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara, ao lado de Júnior Biolab e Benício Braga. Um desafio que, sem dúvida, irá ampliar ainda mais os seus conhecimentos nesta caminhada. Ano passado, a sua festa de aniversário, teve participação de vários líderes de referência. Ações que a população tanto necessitam, que é atenção, carinho, afeto e companheirismo. Conhecer um jovem de caráter e que conquista cada dia o respeito daqueles que o observam de perto nos enche de orgulho, porque o sangue novo traz renovação de ações, a esperança de dias melhores. E a coisa mais importante que eu gostei do Adailton, quanto jovem, é que ele foi fiel ao partido dele. Ele teve vários meios, várias conversas para ele sair da linha, mas não. Ele aguentou até o final. Ele se sacrificou, um certo período ele se sacrificou como funcionário, mas não traiu o partido. Isso aí eu achei, isso aí foi muito importante na vida de qualquer pessoa. Eu acho que o ser humano tem que ter o objetivo de saber o que quer. Que dê sabedoria, inteligência e o temor de Deus. Porque você tem o temor de Deus, você tem capacidade para respeitar todas as pessoas que lhe rodeiam. Me chamou a atenção porque ele é um cara jovem, né? Além de ser um cara jovem e ter tudo pela frente, é um cara que atende a população aqui, né? E eu gostei do jeito dele, atende as pessoas. Meus parabéns, Adairto Rei, pelo seu aniversário e muitos anos de vida e pode contar comigo. Vai conquistando, vai nesse rumo que é o certo, vai ajudando as pessoas do seu jeito. Como me ajudou, vai ajudar muita gente também, com essas oportunidades, né? Que ele seja muito feliz, tem muitos anos de vida e que ele continue sempre assim. Uma pessoa boa, com mulher, de bom caráter. E que ele não mude, hein? É isso que a gente deseja dele, que ele não mude. E que cada dia mais você possa prosseguir com seus objetivos. Que você seja essa pessoa, que você é honesta e que você possa carregar esses objetivos sempre com você, no seu pensamento. Tenho que lhe parabenizar por tudo que você tem feito. Você foi uma ótima pessoa no seu primeiro mandato. E eu agradeço muito. Estamos aí, firme e forte. Como você diz, juntos somos mais fortes. Parabéns a Daylton Reis, fazendo de sua oportunidade uma história de sucesso. Obrigado, ó Senhor. Obrigado, ó Senhor. Obrigado, ó Senhor.